Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje para a nossa aula de redação, a PRO preparou uma tarefa para vocês em folha de atividade. Essa atividade está disponível na escola impressa. Então, como hoje é dia de correção de cadernos, assim que vocês forem levar os cadernos para corrigir, também pode retirar essa atividade aqui. Quem não tiver a possibilidade de levar o caderno para correção e puder imprimir, essa tarefa deverá ser realizada e colada no caderno de português, ok? Aqui tem um texto e vocês vão completar o texto com as palavrinhas do quadro acima aqui, tá? Então, essa tarefinha aqui é de redação de hoje. Vocês vão completar um textinho aqui para a PRO, tá bom? Então, vocês realizem a tarefa, colem no caderno de português, tiram foto e mandam para a PRO no privado, ok? Então, eu tenho todos uma boa aula, tá bom? Até mais tarde.